Música Ele veio, passou, ele salvou o meu pedido, por que ele salvou o meu pedido? Porque lembra que a gente lançou um orçamento? Então se eu vier aqui e conferir Música Se eu vier aqui conferir os meus lançamentos, vamos ver lá o que eu tenho já de orçado para esse mês 8 Eu salvei um pedido de mil, então vamos conferir aqui quanto que eu tinha de saldo Olha aqui ó, essa linha aqui do mês 8 Eu tinha orçado, do tipo orçado, um valor de R$ 1.888 Como eu fiz um pedido de mil, eu tinha saldo para esse pedido E se eu fizer um pedido maior agora de outro, mais um valor de mil, será que ele vai passar? Vamos lá no pedido de compra novamente, eu vou copiar esse pedido Salvar As mesmas informações, ele vai aparecer aqui na tela para mim Tá tudo certo Bloqueou E tem que bloquear mesmo, né? Por quê? Porque eu tinha lá um saldo previsto de R$ 1.888 E eu estou tentando realizar quanto? R$ 2.000 Eu não já realizei R$ 1.000? Com mais R$ 1.000, estou tentando realizar R$ 2.000 Dá para fazer? Não Faltou R$ 112 Então o que eu preciso fazer? Solicitar uma contingência E aí eu venho nessa tela, solicitar Opa, não existe aprovador cadastrado Por que não existe? Porque de fato eu não cadastrei, né? Então vamos olhar lá, vamos cadastrar esse aprovador? Então eu venho aqui, contingência, aprovador Vou incluir um grupo de aprovador Código Vamos pegar o código aqui Usuário O nível Por que eu coloquei o nível? Eu posso trabalhar por usuário ou nível, tá? Qual que é a diferença? Se eu colocar por usuário e colocar dois usuários para aprovar Os dois têm que aprovar Se eu colocar por nível Qualquer um que esteja no mesmo nível pode aprovar essa solicitação, tá? Então aí vai ser de acordo com o cadastro que você fizer Se eu colocar lá usuário nível 1 Porque esse usuário é nível 1 Se eu quiser colocar mais usuários Qualquer um do nível 1 aprovando, está aprovado Se eu colocar por usuário Todos os usuários daquele mesmo nível têm que liberar a solicitação Salvei Além disso, eu tenho que cadastrar também o quê? O limite de aprovação Quanto que esse usuário está Permitido para esse usuário liberar de orçamento? Uma verba para esse usuário liberar No meu caso Eu vou configurar Centro de custo de branco AZZ Contra orçamentária de branco AZ Centro de custo de branco AZ Moeda 1 Vai ser por percentual de 0 até o máximo aqui Porque ele pode liberar quanto ele quiser Salvar Não dá para esse usuário liberar de ouçamento?